Olá pessoal, tudo beleza? Aqui é o Linden novamente com vocês Estou trazendo um 2006 Chrysler Pacifica É da Chrysler Eu comprei esse aqui no leilão, semana passada Pacifica Agora, hoje é quarta-feira, tá bom? Eu estou indo para o leilão O pior dia para a gente poder conversar é na quarta e na quinta E às vezes até na sexta-feira Porque eu tenho que, sabe, vir cuidar do carro, dar uma limpeza nele e tal Esse carro aqui eu não trabalhei nele até quando foi? Até na quinta, eu acho que na sexta-feira Não, nem foi, cara, foi segunda Essa segunda, hoje é quarta Não pude limpar ele, não pude fazer nada Porque estava muito ocupado no final de semana também Eu fiz o vídeo lá do concessionário da Maluf Para vocês Perdão Então, é, até segunda-feira Quero que vocês adivinhem quanto eu paguei nesse carro Eu tenho que colocar ainda Os tapetinhos de borracha nele Que eu não coloquei Outra coisa Esse já é o segundo carro Que eu já trouxe para casa Estou começando a fazer filmagem neles aqui em casa Os carros que estou trazendo para casa Tem um mais ainda Só que eu não mostrei ainda Eles estão arrumando para mim Tá legal? Esse carro não tem problema nenhum Minha esposa veio dirigindo ele para casa Tem controle para o passageiro Controle para o motorista A temperatura, né? Ar-condicionado e tudo mais Ele está assim Guardar suas coisas aí dentro Cup holders aqui Tem airbag lá Airbag aqui na passageira Airbag na roda No volante Só guardar óculos Não sei o que Olha aí, cara Não tinha visto isso Legal Viu o porta-mar Aí tá Bacana Não tinha visto Vou deixar aqui Sei lá onde Vou deixar aqui Olha lá Tem o... Isso aqui é o que ele chama de captain chairs Quer dizer Pra você guardar aqui Colocar seu braço E tal Legal Bacana Os bancos estão mais ou menos Eu tive que dar uma limpada por cima Falou? Ah, outra coisa Esse carro aqui Eu já coloquei ele no Facebook Tá bom? Eu espero que todos vocês Vão lá na minha página do Facebook E se inscrevam Porque lá é onde eu coloco primeiro As fotos De todos os carros Do anúncio Dos carros Que eu coloco Tudo lá no Facebook Tá bom? 3.5 litros 24 válvulas Esse aqui já é um V6 Falou? Filtro de ar Bateria nova Meu mecânico colocou ontem Bateria novinha Me custou 62 dólares Olha se tá bom Tá tudo bem Tá bom? A gente veio dirigindo com ele Muito bom, cara O carro tá dando uma maravilha Os pneus estão 100% Da marca Continental E hoje que eu não gostei Isso aqui Dá pra ver o ar aqui por trás Não tem problema Vou lá Cross Contact Da Continental Muito bom esse pneu aí, cara Estão todos eles novinhos da Silva Viu? Olha lá Todos eles Eu tive que colocar aquele produto no plástico O plástico tava branco Assim como vocês tão vendo Coloquei, olha Trouxe de volta a vida Aqui atrás O para-choque Tá sim Tá saindo a tinta Sabe? Mas tava brancão, cara Eu coloquei o produto Beleza Aqui está o porta-mala Enorme Estão vendo aí? O porta-mala Enorme, cara O macaco fica lá atrás Tá bom? Porque lá eu não sei o que é Se é computador O que é Do carro Tá bom? Roda reserva Fica lá embaixo Do carro Tá bom? Então pessoal Esse carro aqui Não foi comprado No lixão Tá bom? Deixa eu já falar pra vocês Aqui foi comprado Na linha normal E tem vento aqui atrás Tá bom? Controla Aqui você pode pendurar Bolsas de compra Tem uma bolsa lá Bolsa de compra Aqui você pode pendurar também Ah, tem bolsa airbag Aqui atrás também É um 2006 112 mil milhas Tá muito bem o carro Não tem problema Absolutamente nenhum De motor Nem de transmissão Nem de nada Poucas milhas Tá bom? Esse carrinho aqui Vale Em concessionária Vale uma média De 6 mil dólares No Craigslist Que é onde eu faço O anúncio Estão pedindo 5 Tem gente pedindo até 6 Tá bom? Eu coloquei ele no anúncio Deixa eu ver se eu me lembro agora Coloquei ele no anúncio Por 5,400 Tá bom? Só uma pessoa chamou Daí o dia seguinte Que foi ontem Eu já baixei ele Pra 4,800 Tá bom? E hoje eu vou Refazer o anúncio Novamente Cada dois dias O Craigslist Você pode refazer o anúncio E eu vou Continuar deixando ele Por 4,800 Falou? Mas eu paguei Nesse carro 2.100 dólares Tá bom? 2.100 Andando 100% Como eu falei Ar-condicionado Aquecimento Tudo funciona Pneus novos Motores Tá uma maravilha Não tem que fazer nada Dei uma limpada por cima Só vou colocar os tapetinhos De borracha nele Tá bom? E o carro tá muito bem 2.100 dólares Falou? Então Quarta-feira Quinta-feira São os piores dias Pra gente conversar Falou? Se vocês vão me chamar no Skype Eu não posso falar com vocês Porque eu tô muito ocupado agora Especialmente nessa época do ano Eu vou começar a comprar carro novamente Tô indo de volta pro leilão Como vocês já sabem Eu no inverno Eu não fui E o que mais? No Facebook Eu vou deixar um link Aqui embaixo Do meu vídeo Pra vocês Vão lá E se inscrevam no Facebook Porque é lá que vocês vão ver Esse carro já tá lá Cara Desde segunda-feira Falou? As fotos dele e tudo mais Já tão lá E inclusive o preço Que eu paguei nele Tá tudo lá Porque tem várias pessoas Me perguntando Linda Como é que você vai começar A mostrar os vídeos dos carros Que você compra E traz pra casa e tal Já tá lá No Facebook Até é a mais chave aqui Cara Saber do que? Aqui tá o livro Owner's Manual 2006 Tá bom? Pacifica Como Tudo que tem que fazer no carro Não sei Então vão lá no Facebook Pessoal Falou? Se inscrevam lá no meu canal Porque daí Vocês podem ver tudo As fotos que eu coloco No anúncio Estão tudo lá De todos os carros Inclusive do carro de leilão Antes dos vídeos saírem Já tá lá No Facebook Falou? E obrigado também ao Victor Por estar lá Fazendo o Facebook Pra mim Página bacana pra caramba O cara faz um trabalho Excelente Falou pessoal? Fique com Deus Todo mundo Só queria mostrar pra vocês Rapidinho esse carrinho aí Eu tô saindo hoje Pro leilão novamente Vamos ver o que eu encontro Eu vou dar uma filmagem lá também Vou mostrar outra parte Do lixão pra vocês Vou ver se dá certo Falou? Fique com Deus Todo mundo Não esqueça de deixar seu joinha Compartilhar os vídeos E também inscrever-se no canal Falou pessoal? Fique com Deus Todo mundo Tchau tchau